Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo de agora São Paulo 3, Palmeiras 1, primeiro jogo decisivo da final do Campeonato Paulista realizado na noite de quarta-feira no Morumbi no domingo tem a finalíssima, às 4 da tarde, no Allianz Parque vamos falar um pouco do que foi esse jogo um jogo com algumas polêmicas e que acho que a gente tem que marcar já desde o princípio que o São Paulo mereceu a vitória, o São Paulo foi melhor que o time do Palmeiras em especial no segundo tempo e aí acho que a gente tem que falar aqui e pontuar algumas coisas antes, aquele ritual de sempre, deixar o like, se inscrever no canal copiar o link desse vídeo e espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram porque o São Paulo saiu com vantagem do Morumbi depois do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e aí eu vou começar dizendo aqui o que eu falei no ar na transmissão da TNT Sports o São Paulo venceu graças à postura do time no segundo tempo e também graças à postura do Palmeiras no segundo tempo acho que o primeiro tempo foi muito equilibrado o primeiro tempo foi muito dentro do que o cenário do jogo previa e aí o primeiro tempo na maior, praticamente nele todo prevaleceu o Palmeiras conseguindo neutralizar o volume de jogo do São Paulo próximo ao seu gol tem sido uma marca do São Paulo nessa recuperação do Campeonato Paulista muita bola próxima à área adversária muita bola circulando seja com a chegada pelo lado esquerdo seja espetando o Caleri mas enfim, desde que o São Paulo reagiu no Campeonato e começa lá com aquela virada em cima da Ponte Preta já no final do jogo perdi até os 43 e empatou com o Sara e virou com o Caleri a partir dali o São Paulo mudou muito dentro do Campeonato Paulista e dentro dessa característica de ter muito volume de jogo perto do gol adversário perto da área adversária e aquele negócio, você está com a bola ali toda hora você vai gerando perigo, foi assim especialmente no mata-mata na vitória de virada sobre o São Bernardo e na vitória de 2x1 sobre o Corinthians que na prática, o que o jogo mostrou era um placar muito maior então no primeiro tempo, acho que o Palmeiras saía vitorioso, entre aspas, com o 0x0 porque o Palmeiras, apesar de ter tido duas boas chances no começo uma invertida do Dudu e uma bola do Piqueires que o Veiga bate dentro da área e ela sai com perigo à direita do Jandrei apesar desse início bom do Palmeiras a verdade é que o Palmeiras conseguiu travar o time do São Paulo no primeiro tempo e o jogo caminhava para um 0x0 que era bem favorável ao Palmeiras para o cenário do segundo tempo até que teve o lance lá do Marcos Rocha no cruzamento do Alisson da esquerda o Marcos Rocha sobe a bola bate na mão dele e o árbitro não marca nada no campo o VAR chama para dar pênalti eu falei na hora do lance falei depois no pós-jogo e repeti ao longo das mídias sociais esse pênalti, para mim, não aconteceu se você observar hoje as orientações dadas em lances de mão mão dentro da área mão da defesa dentro da área se você olhar as orientações em nenhuma delas encaixa para você ter pênalti basicamente são três orientações um, mão ou braço acima da linha do ombro não era o caso a mão no máximo estava na altura da linha do ombro a outra, mão ampliando a área de presença corporal ou seja, se a mão está aqui ela não amplia nada olha, se a mão está assim ela está ampliando não foi isso que aconteceu com o Marcos Rocha ele pula com a mão direita com a mão direita com a mão, ele está pulando para cá ele pula com a mão direita aqui e com a mão aqui certo? a bola vem e bate nessa mão aqui e aí joga a mão para trás mas quando a bola chega a mão dele está recolhida ele claramente cuidou do braço ele claramente estava preocupado em proteger aquela região e a terceira é o chamado movimento antinatural ou não natural ou aquele quando tem movimento do tipo do cara fazer assim dá aquela subidinha no ombro aquela subidinha no braço que aí o pessoal fala pô, não precisava desse movimento é movimento adicional é movimento antinatural antinatural também não aconteceu ele pula com as mãos aqui então assim eu estou muito curioso para ouvir o áudio do VAR se é que vai ser liberado porque não vi elementos para a marcação desse pênalti conversei com cinco árbitros que atuam no Brasil os cinco disseram que também não viram elementos para a marcação desse pênalti pênalti muito polêmico a torcida do São Paulo está na bronca comigo porque eu estou falando isso mas o meu compromisso aqui é com a regra meu compromisso aqui é com a orientação então assim não houve o pênalti é bem questionável esse pênalti ter sido marcado mas enfim o pênalti foi marcado o Caleri bateu e fez 1x0 dentro do que é hoje um Palmeiras e São Paulo esse pênalti ele modificou o jogo é verdade ele modificou o jogo agora ele não serve como justificativa para o São Paulo para o Palmeiras dizer que perdeu o jogo por causa do pênalti sabe por quê? porque a postura do Palmeiras no segundo tempo foi uma postura de quem não estava buscando empatar o jogo do Morumbi talvez pensando com a cabeça ou pelo menos no começo do segundo tempo pensando com a cabeça do jogo do Allianz Parque onde o Palmeiras é muito forte onde o Palmeiras tem muita tem muita qualidade muita pressão e muita força porque se você for ver os primeiros 20 25 minutos o Palmeiras não subiu pressão o Palmeiras não apertou marcação o Palmeiras não fez nada que indicasse um time que estava perdendo por 1x0 num jogo fora de casa numa final de 180 minutos o Palmeiras me pareceu falei isso na transmissão também o Palmeiras me pareceu que ele estava esperando para ver o que ia dar é um time passivo um time muito atrás e tem um lance muito característico ali por volta de 5 do segundo tempo que tem um escanteio para o São Paulo a bola sai da área sobra no Rafinha que é o último homem do São Paulo ele automaticamente por um passe mais seguro ele rola para trás para o Jandrei a bola fica no pé do Jandrei na intermediária defensiva do São Paulo e ninguém do Palmeiras minimamente esboça uma saída esboça uma subida de pressão se eu não me engano o Scarpa aparece pela esquerda e acho que o Rony aparece pela direita e param antes da linha do meio campo ninguém pisou no campo do São Paulo para fazer pressão eu cheguei a destacar isso na transmissão então a postura do São Paulo ajudou a postura do Palmeiras contribuiu para ele perder o jogo eu tenho certeza disso o pênalti para mim não aconteceu mas acho injusto acho incorreto você atribuir ao pênalti a vitória do São Paulo o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras primeiro tempo eu repito muito equilibrado o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras no segundo tempo eu diria jogou bem melhor que o Palmeiras no segundo tempo um São Paulo mais sufocante um São Paulo com o Éder se movimentando muito e bagunçando a marcação do Palmeiras o Jailson não fez um bom jogo o Jailson fez um jogo ruim o Zé Rafael um jogo perdido também e assim o São Paulo foi tendo ritmo tendo volume chegando não criando chances claríssimas mas sempre rondando por ali e acabou fazendo 2x0 e 3x0 2x0 no escanteio que a bola sobra depois de um bate e rebate ela sobra para o Nestor na direita ele rola para trás de novo o Pablo Maia livre para bater e bate tem desvio na perna do Murilo e entra e logo depois num outro escanteio aquela jogadinha de raspar no primeiro pau e aí o Caleri ganhou a batalha com o Jailson para mim não houve falta porque o Jailson começa agarrando o Caleri o Caleri bota o braço para se desvencilhar do Jailson para mim isso é lance de jogo isso é lance de jogo e o Caleri empurra para fazer 3x0 era um 3x0 que para mim acho que era definitivo se vira 3x0 eu acho que o Palmeiras não teria condição de virar no Allianz Parque porque o time do São Paulo está muito forte fisicamente o Caleri falou isso no pós-jogo dizendo que na visão dele o São Paulo hoje tem a melhor preparação física do Brasil mas o Palmeiras saiu um pouquinho para jogar o Wesley sofreu uma falta na ponta direita o Veiga bateu aquela bola perigosa lateral que vai descaindo passou ali ele bateu mais ou menos onde estava o Caleri no homem do primeiro pau ele não cortou a bola não passou não bateu no Caleri não bateu no Rony e acabou entrando Jandrei na minha visão demorou a reagir um pouco e aí São Paulo 3x1 deixa aberto deixa aberto jogadores do São Paulo falaram que não tem nada ganho muito longe disso e o Gustavo Gomes terminou a entrevista dele na Zona Mista dizendo a seguinte frase ainda não acabou mas repito o pênalti não aconteceu não aconteceu mas o pênalti não explica a derrota do Palmeiras a derrota do Palmeiras se deu porque o São Paulo fez um segundo tempo muito melhor que o Palmeiras confirmando essa evolução especialmente no mata-mata o time conseguindo reagir bem nos segundos tempos para virar contra o São Bernardo para aumentar a vantagem contra o Corinthians e para aumentar a vitória em cima do Palmeiras e agora o Palmeiras tem um desafio grande no Allianz Parque porque vai ter que entrar desde o início agressivo para fazer 2x0 para levar para os pênaltis o Palmeiras ser campeão tem que ganhar por 3 de diferença 2x0 ou 2 gols de diferença tanto faz não tem gol fora então assim é um cenário que o Palmeiras não fica muito confortável com isso é um Palmeiras que nesse ano propõe jogo muito melhor do que normalmente foi com o Abel Ferreira mas mesmo assim é um Palmeiras num cenário que não é muito confortável para ele quero te ouvir o que você tem a dizer o que você achou do lance pênalti não pênalti diz aqui nos comentários o resto do ritual você já sabe like, se inscrever no canal sininho das notificações copia o link desse vídeo espalhando seus grupos do WhatsApp, Telegram obrigado pela audiência valeu tchau